Hum, que cheirinho bom, hum, acho que eu dei uma sorte grande, acho que tem uma carcassinha aqui por perto, hein, o cheiro tá ficando cada vez mais forte, haha, achei, olha só, eu vou me alimentar. Hum, que gostosa, peraí, olha, eu acho que é por aqui, viu, ai, 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 o que é isso, o que é isso, ai, ai, tem alguma coisa presa no meu pé, o que é isso, ai, esses gases, ai, eu tô meio somalento, o que é isso, o que é isso, o que está acontecendo comigo, ai, minha perninha, ai, 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 tá doendo muito, ai, eu não consigo ver mais nada, eu não tô conseguindo ver nada, o que é isso, o que é isso, Ai, ai, ei, onde é que eu estou, ué, o que é isso, o que são essas coisas, ai, 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 o que aconteceu comigo, é muito alto isso aqui, não tem como eu fugir, olá, pequenininho, ei, o que é isso, ah, que consegue me entender, deve, consegue, oi, é o que que você quer, é o que que você quer, Essa criatura é a tua, é o que eu estou falando, ah, está na grade, não, animal, ei, me deixe sair daqui, me deixe sair, vamos, me deixe sair, Ai, mas, eu estava muito, eu estava preso, eu não lembro de muita coisa, eu sei que eu achei uma carcaça, e agora eu estou aqui, será que essa criatura me ajudou, de certa forma, Ai, eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo aqui, olha, eu vou esperar um pouco para ver o que que acontece, ei, me deixe sair daqui, eu quero comer alguma coisa, Eu só comi uma carcaçinha só daquela, nem deu para encher a minha barriguinha, ei, me deixe sair daqui, me deixe sair daqui, por favor, Cadê aquela criatura, para onde ela foi, olha, abriu, olha, ele trouxe comida para mim, ei, 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 não, não, me deixe sair, me deixe sair, Ai, calma, 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 aqui, nada daquela criatura voltar Ei, criatura, volte aqui Olha, olha Ela está aqui, ela está aqui Criatura, eu quero comer, quero beber uma água Quero passear um pouco, eu não quero ficar aqui Eu já estou bem, me deixe sair Me deixe sair Olhando assim Aparenta de ficar com o seu lado nas pernas Acho que ele já pode sair Ei, o que você está falando Me deixe sair Vamos Vamos sair para dar uma volta Vem, vem Venha, pequenino Aqui fora é bom Será que ele está fazendo essas coisas Aqui é bom, vem Quer beber uma água Não tem outras criaturas dessa por aqui Só tem ele, aparentemente Olha, tem alguma coisa flutuando Ali na água, olha isso Estranho, estranho É muito estranho isso aqui Vou tomar um pouco de água Você gostou do meu barco, pequenino? Gostou do meu barco? Oi O que essa coisa quer aqui comigo, hein? Essa coisa flutuando na água é muito estranha Oi Olha Ele está no negócio que flutua Será que isso pegou ele? Eu vou ajudar ele Ele me ajudou Não, não, não bata nele não Não, bicho cu Ei Ele está Ele está usando aquilo Ele está usando o negócio Aquela coisa para andar na água Olha isso Ué, mas por que ele só não entra na água igual a mim? Que estranho Essa criatura é muito estranha É muito estranha mesmo Eu vou sair logo fora daqui Que é melhor Vou procurar um canto para mim Pequeno Cadê ele? É, cadê? Não, a criatura sumiu Eu vou embora daqui Eu não vou ficar por aqui não Eita, ele ali Você me vê? Pequeno, volta aqui, vem Eita É melhor eu cair fora É melhor eu cair fora Ei, volte aqui Ele está fazendo esses barulhos Tchau Não, muito obrigado por tudo Mas tchau, criatura Tchau Eu preciso sair da minha vida Não fuja assim Tchau, mano Tchau, tchau, tchau Ei, onde você vai, filhote? Não me deixe aqui, ou Não, não, não Me deixe quieto Eu vou seguir Ai, ai, ai O que é isso? Eita Tem alguma coisa Corre atrás dele Olha isso Sai, sua criatura Deixa ele em paz Deixa ele em paz Ai, ai, ai Olha isso Sai, sai, sai Tome, tome Tome Tome, sua criatura Horrinda Vamos, brigue com alguém do seu tamanho Tome, tome Ai Ai, ai, ai Por essa criatura Você está atacando Ai, você consegue, filhote Você está atacando aquela criatura Ela me ajudou Eu não vou permitir você acabar com ela Não vou, não vou Vai, filhote Vai, filhote Vai, filhote Tome, tome, filhote Você é um basilisco, mas ele ainda é jovem Eu estou entendendo que você consegue, filhote Vai, filhote Tome, tome Eu vou acabar com você Vai, filhote Olha, o que será que essa criatura está falando ali, hein? Não estou entendendo nada Ai, filhote Tome, tome, tome Nossa, é muito resistente essa criatura Muito resistente Ai, 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 ai Ai, está vindo atrás de mim Nossa Que isso? Ah, eu vou acabar com você, sua criatura Tome, tome, tome Vou te ajudar, filhote Vou te ajudar Olha, essa criatura está vindo se aproximando Olha isso Ela está batendo na criatura Olha isso Ela está me ajudando Consegui Oi, filhote Você conseguiu, filhote Isso, deu certo Deu certo Olha só pra isso Olha só pra isso Faz grito Onde você caçou ele Praticamente sozinho Olha como você é poderoso Olha o tamanho Olha o tamanho dessa carcaça Que eu vou ter só pra mim agora Tote 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 O que ele está fazendo O que ele está fazendo ali? Ué Ei Ué Ele está levando minha comida Ei, isso não é justo Quem caçou foi eu Não dá Ei, ei Não dá Não dá Não dá Não dá Não acredito O que você comeu Eu ia Eu ia de secar Ai, ei, ei Ele está me batendo Olha isso O que você fez isso Ai, essa criatura Eu ia empajar Essa criatura Ia ser um ótimo troféu Ai, ai Por que você está me batendo? Por que? Por que? Não, criatura burra Criatura burra Ai, ai Eu preciso fugir Preciso fugir Essa criatura está maluca Você estava atrás de graça Querendo fugir Agora eu não vou deixar Não, pare, pare Não, eu não vou Não, não, não Deixa eu ir embora Eu vou embora Ai, ai Vai pra sua jaula Ai, não, não Ai, ai, ai Olha isso Filhote malvado Filhote feio Eu preciso de um jeito De sair daqui Essa criatura é maluca É maluca Pois vai, passou a jaula Ai, agora sim Eu vou embora Vou embora Vai, passou a jaula Vai, passou a jaula Não vai querer ir pra jaula não, né Isso, isso, isso Agora eu consegui Agora eu consegui Nossa, ele jogou alguma coisa em mim Ele não acertou Ele jogou alguma coisa em mim Mas ele não conseguiu acertar Olha isso Eita, ele está atirando Ele está atirando alguma coisa em mim Ai, ai Vou correr aqui pelo meio das árvores Ele não pode me acertar Ai, o que ele está tentando fazer? Olha isso, tem coisas voando aqui Filhote, ai, ai Eu preciso ser rápido Eu preciso ser ágil Vai, foge, foge, foge Isso Ui, essa foi por pouco Vai, vai, vai Eu não vou permitir você me pegar Aquilatura Eu não vou permitir Eu vou embora Eu vou embora Você não vai me manter preso aqui Está bem? Cadê ele? Está ouvindo? Você não vai me manter preso aqui Ai, eita O que é isso? Ele está jogando em mim Ah, não vou capturá-lo não Ai, ai Ai, ai Pare de atirar em mim Pare Como assim? Minhas redes não pegam ele? Ai Ai, eu preciso fugir Eu preciso fugir Essa criatura é maluquinha Maluquinha Eu vou seguir minha jornada Eu vou cair fora Não vou ficar aqui não Essa criatura é maluca Ai, ai, ai Ele está atirando em mim Ai, eu vou pegar você Ai, ai Isso machuca Você não vai cair Para minhas balas de turco Ai, ai Isso machuca muito Ai, ai, ai Eu preciso fugir Mas eu não sei Para onde é que eu vou Eu vou descer Esse barranco aqui Mas se eu cair Eu vou me machucar muito Cadê aquela criatura? Ela está ali Ai, eu preciso despistar ele Preciso despistar ele Me deixa em paz Vamos Me deixa em paz Saia de trás de mim Saia, saia Saia, sua criatura Ai, não O que é isso? Essas fumaças de novo Ai, então foi Agora você não vai voar Foi ele Foi Ele É Você fugia agora